Eu entrei aqui com 17, estou com 18, fazer 19, gasto de setembro. Eu saí com 19 anos daqui. Vai amadurecendo com o tempo. A gente, em qualquer lugar, a gente está aprendendo. Everton é um dos mais de 950 internos da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul que encontrou uma nova chance de vida dentro da instituição. Tenho um trabalho bom, faço cursos, bastante coisas, bastante amigos. Aprendi a respeitar e também ganho muito respeito. A unidade Carlos Santos foi totalmente remodelada com recursos próprios do Estado. E juntamente com a unidade POUA1, são as primeiras a ser entregues no plano de reforma de todas as unidades da fase. No caso, a gente faz a programação da rádio ali. Depois do café, a gente abre a programação. Faz bastante coisa ali. Por meio do Programa de Oportunidades e Direitos, foi possível atingir a profissionalização de 100% dos internos da fase em 2013. Maravilhoso, porque a gente aprende um monte de coisa e que a gente não sabia na rua, a gente aprende aqui. Ela ensina um monte de curso, um monte de coisa. Até as coisas que eu aprendo aqui, eu faço na minha casa quando eu saio fim de semana. O governo do Estado também autorizou a realização de concurso público, fato que não ocorria há 10 anos. É com gente que a gente melhora a gente. Então nós temos feito um esforço muito grande para que essas pessoas que compõem esse cenário de atuação com o adolescente possam se sentir mais felizes, com mais condições de desenvolver o seu trabalho e produzir o resultado que a sociedade espera. O investimento na valorização profissional incluiu a oferta de condições dignas de trabalho aos monitores. É uma reforma que está abrangendo realmente toda a unidade. Existiram outras reformas menores na parte administrativa e de cunho de aumentar o número de vagas, mas que não foram tão profundas e tão importantes quanto essa pela natureza geral dela, de atacar todos os lados, tanto do adolescente quanto do funcionário. A reforma destas duas unidades integra o investimento total de 6 milhões de reais para modernizar as 13 unidades de internação do Estado. O ambiente vai ser bem mais adequado, vai ter uma infraestrutura para poder dar suporte e atendimento em saúde a esses adolescentes no próprio ambulatório, que além de ter um local, uma higiene física e mental, porque se trabalha muito com a questão de saúde mental deste adolescente. As melhorias foram feitas em diálogo com os trabalhadores. E agora, a FASE terá melhores alojamentos para os internos e segurança aos servidores. Se abriu esse espaço para os funcionários participarem e está sendo de grande valia. A FASE também conta com uma unidade feminina que é referência nacional em atendimento sócio-educativo. O CASF oferece cursos e oficinas que auxiliam na preparação das internas para o mercado de trabalho. O nosso trabalho aqui é desenvolvido com as meninas para que elas tenham qualificação profissional, se profissionalizam para sair daqui meninas melhores e com um certificado. Aqui dentro eu estudo, eu faço curso, eu faço bordado, eu cuido do meu filho. Eu também me formei no curso de maquiadora, sou maquiadora profissional agora. Agora eu tenho uma profissão, coisa que eu nem sonhava em ter. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que o jovem, em conflito com a lei, deve receber tratamento inclusivo. O governo gaúcho reconhece este dever do Estado e executa uma política de ressocialização. O importante neste momento é valorizar o esforço de todos, de todos que estão aqui, conseguindo chegar a um momento diferenciado, um momento novo. É uma oportunidade para que a gente consiga realmente realizar aquele destino de felicidade de todos nós. Vou sair com o serviço, quero trabalhar, o mundo que eu vivia antes eu não quero mais, agora eu quero trabalhar, cuidar do meu filho e ser feliz. Eu tenho várias oportunidades, eu já tenho mais cursos, eu tenho mais diplomas que eu ganhei já. Daí agora, no caso, eu comecei a fazer entrevista, vou começar a trabalhar agora. Agora eu vou mudar minha vida daqui pra frente. Até a próxima. Até mais. Até mais. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri